Os representantes das 34 instituições de educação infantil subsidiadas pela Prefeitura de Uberlândia se reuniram para pedir melhorias nos convênios feitos entre eles e o poder público. Marilda é responsável pelo Centro Educacional Maria de Nazaré. Ela conta que dos 180 alunos, 80 não recebem o subsídio. O convênio é um acordo que nós temos com o município que nos garante gastar o dinheiro de forma adequada. Sendo que, quando esse dinheiro não é gasto adequadamente, esse dinheiro é devolvido para o município. E aí a gente perde a oportunidade de gastá-lo onde nós precisamos dele na instituição. Laerte é membro da diretoria da Comissão das Organizações Não Governamentais. Ele conta que as instituições têm capacidade para suprir o déficit de vagas da educação infantil em Uberlândia. Hoje, na verdade, elas já atendem além do que elas recebem para atender. Isso acontece por causa desse déficit muito grande. Então, vários pais chegam na porta da instituição e a gente acaba atendendo além da capacidade devido a essa necessidade. Mas, se houver investimento, há uma capacidade muito maior. A instituição a qual eu represento hoje, ela poderia dobrar. Então, hoje a gente atende 175, nós poderíamos dobrar esse atendimento, reduzindo esse déficit, se houvesse um investimento. Então, quem não concordar...